E aí galera, beleza? Nerdzone aqui com mais um vídeo. E hoje eu não posso nem enrolar porque hoje é dia de mega projeto. Se você achou que aquela ondinha que eu criei no último episódio foi da hora, você não tá ligado o que vai acontecer hoje. Pois é, hoje a gente vai criar um oceano artificial, cara. Eu marquei aqui uma região gigantesca de 100 por 100 blocos, não dá nem pra ver lá o final. Eu tô terminando aqui só de aplanar e a gente já vai começar a botar água. Só que é claro, não vai botar água em tudo isso, tá? Porque a gente nunca ia terminar. A gente vai botar um paredão de água aqui, outro aqui e vai quebrar tudo o gelo pra água regenerar. Vai criar uma onda ali, mano, vai ser muito épico. Vai ser mais ou menos tipo quando o Biel fez o MLG, basicamente isso. Vai ter 100 por 100 por 50 de altura. Então eu não vou conseguir fazer sozinho, vou precisar de ajuda. Por isso que eu nem vou claimar aqui, só vou chamar o pessoal ali da PKT, entrar em cálculo com eles e a gente vai começar. Aqui ninguém fala nada mais de, mano, só falam de vídeo Nerdstone de amanhã. Daí barromi não... Tá, esquece o Nerdstone, dá a TPA aí em vocês. Vamos começar o trabalho aqui, vem. Eu vou explicar pra vocês, não faz nada ainda. Não traz ninguém aqui, porque tá sem claim pra vocês poderem construir. Qual que é a ideia? Vocês estão ligados à esponja já, né? A gente vai ter que deixar a esponja molhada pra ser mais resistente. Então em vez de ficar molhando uma por uma, a gente vai montar um oceano aqui e depois construir a base dentro. Ah, desgraça! Agora eu quero que vocês comprem um inventário de gelo cada um. E não quebra aquela esponja ali no meio, que é ali a marcação. Ou melhor, antes de iniciar, pera aí, vamos fazer uma maqueta aqui pra vocês entenderem. Vem aqui geral, vem no meio geral. Ó, vamos fazer uma maqueta com uma escala reduzida. A base vai ser as esponjas aqui. Vai ter camada no meio e camada em linha reta. A ideia vai ser 10 blocos no meio, 20 camadas dando a volta em tudo e mais 20 só na linha reta. Ou seja, aqui vai dar 90. Vai sobrar uma margem de 10 blocos em volta que é água. Ou seja, aqui assim a gente vai fazer aquele paredão de gelo. Ó, e a gente vai quebrar as pontas primeiro e deixar o meio por último. Porque exatamente quando a gente quebrar o meio ali vai formar aquela onda. Só que gigantescamente, né? Eu tô falando. Me ajuda aqui, pô. Me ajuda aqui, pô. Já tá mesmo aí, caralho. Me ajuda aqui, pô. Ontem a gente tinha feito, já iniciado lá, só que aí tinha umas torres lá perto e a gente decidiu mudar de lugar. É gelo normal ou gelo compartilhado? Normal, né, velho? Se a gente quer botar água. Aí não, aí não. Ô, Reache, para aí. Não é pra pôr. É só onde eu marquei. Vocês não viram a maqueta? É só dois lados. Aí, gente. Já gastei um inventário. Mentira, né? Porque tá cheio de coisa. Mas gastei tudo que eu tinha de gelo. E eu vou comprar mais. Só eu, sozinho ali, já botei em mil gelo. Fácil, fácil. E pelos meus cálculos, a gente tem que botar 10 mil, cara. Não é fácil, mas poderia ser muito mais difícil. Imagina. 100 por 100 vezes 50. Quantos metros cúbicos de água não ia caber aqui dentro? Misericórdia! Aí dá pra dificultar. Tem esses caras que ficam subindo torres de gelo. Aí zoa todo o negócio. Tem que vir ficar atirando. Tá, mas pelo menos aqui já tá pronto. Nesse lado, praticamente. Ali é a altura 50. Agora é só terminar... Pera. Impressão minha ouvi uma torre ali em cima? Uma torre não. Eu vi um risco. Olha lá. Pera. Às vezes aparece. Às vezes não. Ali, ó. Tá vendo? Um negocinho preto lá em cima. Não, pera aí que agora eu vou averiguar isso. Não pode ser. Não pode ser. Não acredito. Já passaram aqui também. Ah não. Agora eu não vou mudar de lugar não. Que se dane também. Último vídeo. A gente já fez um negócio aqui. Tudo já iniciado. Eu abandonei o projeto daqui. Mudei pra lá. Por causa daquelas torres. Infeliz. Ainda vou ter que tirar essas esponjas depois. Pra não desperdiçar. Mas pelo menos ela já tá uma olhada, né? Já deu uma adiantada ali. Mas agora de novo, cara. Andei pra desgraça pra ter outra coisa ali em cima. Aí trollou. Vai ter que ser assim mesmo. Não vou nem contar pros caras ali. Senão eles vão ficar desanimados já. Não, é o Luizinho. Ô, Gu, deixa eu te falar uma coisa. Você acredita que tem outra torre ali em cima passando por aqui? Ah, mentira. Não tô zoando. Tem vez que aparece. Se você tiver num ângulo certo dá pra eu ver. Tá aparecendo aqui. Não, não. É ruim de enxergar. Por isso que eu nem percebi. Só vi agora. Isso aí é pra achar louco, com certeza. Ah, mas deixa. Vamos fazer aqui mesmo agora. Ah, agora faz. Não vou mudar de novo não. Tá doido? Depois esse paredão aqui de Berlim, sei lá. Já tá quase acabando o paredão. Alguns centímetros mais tarde. Tá, agora é a segunda parte. A gente vai quebrar o gelo, menos dessa diagonal aqui. Não quebra na diagonal, senão ele vai começar a formar já. Só a partir daqui e a partir daqui. Pega a eficiência 6 com pressa, que aí você quebra instantâneo. E não quebra o canto. Não adianta quebrar esse gelo que não vai vir água depois, mano. Ah, mano, faz certo, velho. É de cima pra baixo, mano. Como que você vai quebrar o gelo ao contrário, cara? Você até pegou de novo. Olha a bagunça que já virou aqui. O que custava levar certinho de cima pra baixo? Olha, pensando bem, era mais fácil ter achado um oceano por aí. Mas eu tenho, hein? Essa aí, tô usando, não tem. É mapa customizado. O máximo que tem é essas lagoas. Com profundidade. Mas, tipo, assim, parece difícil agora. Mas aí a gente só vai construir a base. E já vai molhar automaticamente a esponja. Não vai ter que ficar botando água por cima depois. Faz assim, ó. Vai retinho que vai rapidão. Ih, velho, acho que bugou. Vocês fizeram errado. Ah, tá. Não tá regenerando? Não, peraí, não mexe, não mexe. Se eu quebrar esse bloquinho daqui, começa. Quem que vai fazer as honras? Pera, eu vou gravar aqui de longe. Quebra de cima e depois o de baixo. Eu vou ficar aqui gravando de F1. Nossa, começou. Começou. Calma, ele tá pequeno ainda. Aguenta aí. Corre, corre. Olha a onda. Olha a onda pixelada. Vai surfando ali, vai surfando. Bota um barquinho ali, vai surfando. A onda tá me levando, rapiado. Por que tão fazendo uma piscina gigante com isso? Eu sou careca. Uou. Ah, olha aí a falha, mano. Vocês fizeram errado o bagulho. Meio, tem uma falha ali, não. Mas que meio. O que é que foi errado? Nessa linha aqui ficou alguma coisa errada. Trouxe. 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 Estragou a timelapse. Boa. Vamos fazer tudo de novo. Eba. E na altura também. Tem alguma coisa errada ali. Deve ter um bloco. Então, é um bloquinho errado. Já atrasa a sequência inteira. É cruda. Acho que arrumei. Aí, arrumei. Arrumou. Eu vou surfando agora. Será que vai tudo? Agora acho que vai. Vai tudo. Olha, tô aqui em cima. Ai, que massa. Meio. Pode pegar ali. Ah, ainda tá bugado aqui esse outro canto. Sobe aí uma torre. Desbuga lá. Aqui tá terminando de fechar já. Tá tudo na sua mão, Luizinho. Ó, ficou retinho ali. Falta só esse canto. Não, Luizinho. Falta só esse canto. Quebra tudo. Agora foi. Vai fechar bonitinho. Não, vai não. Vai ficar buguado. Ah, velho. Você desbuga tudo o negócio. Custava fazer certo. Aumentaram tudo, boa, boa. Quebra ali, ô. Né, já. Aquilo ali, ô. Ah, lá. O maluco falando dessa piscina. Jaaaaa. Será que agora vai tudo? Acho que vai, hein. Agora vai. Agora termina. Agora foi. Vou gravar uma panorâmica aqui, ó. De lançador. Foi, 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 foi. Ó. Peraí que... Mano, vai passar. Não vai passar, não vai passar. Vai ficar certinho. Passou. Aí, ó. Perfeito. Acabou. Pra mim tá tudo preto. Vocês vão ter que fazer a base sozinha. Tem que cortar cabelo? Agora eu corto cabelo? Ah, beleza. Tá, pode ir lá. Pode ir lá. Depois a gente começa a base. Por agora eu já dei. Tô zoando, relaxa, mano. Olha quem tá aqui. Esse chão aqui tá mais preto. Matei, matei. Eu tenho reunião do servidor aí. Eu tenho reunião do servidor. Tenho que vazar. Agora é com vocês. Tá. Eles vieram me chamar ali, velho. Olha, me baniram o servidor pra mim parar de jogar. Aham. Ah, então eu vou ter que ir também. Ô, Nezi, não me chamaram aí. Não, Nezi. Ajudante não conta. Toma. Mas então, galera. É isso aí. Eu tava zoando, mas pior que a verdade. Eu vou ter que sair mesmo. Não me pergunte por que eu tô com essa skin. Eu boto a skin dos caras, mas aí eles mudam de skin e a minha skin muda automaticamente junto. Mas enfim. O projeto ali, o início do nosso oceano, deu certo. Não deu exatamente como eu esperava, mas tá pronto. Agora é só começar a base lá e fazer muita camada com esponja, que já vai virar tudo esponja molhada. E GG. Por hoje é isso. Deixe seu like aí se você gostou do vídeo. E é nóis. Muito obrigado por você que assistiu até o final. E valeu. Falou nóis. Tchau. 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 Tchau.